Eu fui mais uma vítima Mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimada Alô, polícia Brinda essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo Cheio de bebida Ó, seu polícia Aprende essa bandida Alô, polícia Brinda essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo Cheio de bebida Ó, seu polícia Eu quero justiça Alô, polícia Brinda essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo Cheio de bebida Ó, seu polícia Aprende essa bandida Alô, polícia Brinda essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo Cheio de bebida Ó, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Ade como ela O que amém Que me afogou no copo Tudo pra um efeito Se inscreva no canal.